e eu falo provisões beleza bem-vindo a mais um vídeo mostra que é o gamer e galera você viu maravilhoso chamado o ar fez mas daqui é o normal não é o break out mano até que acabei esquecendo o jogo vamos embora nossa já estamos aqui no meio do meio de tudo mano vai dar bom vamos aí já 12 não sei se vai dar bom ninguém por aqui até agora aqui no chão boa garoto na gabi foi quase bom mano estamos aí no jogo maravilhoso chamado ar fez antes começar a curtir o jogo e compartilhar se inscrevam né mano e ativar o sininho de notificação se vocês querem é óbvio né mano vai vambora vambora e aí e aí e aí e aí e aí e aí e é bom até que estamos ganhando né vamos ver se nós Aqui não tem ninguém Tomou Tamo na cabeça Tamo levando Tamo levando Meu amigo Os cara parece que ficou com raiva de nós Ping parece não pra aquelas coisas Tamo 4 barra 3 Vamos ver se não consegue levar mais gente Vamos ver, vamos ver Aqui agora ninguém Ninguém Foi muito, muito quase, mano Tirei um pouquinho ali, mas Foi quase, mano 20 barra 9, mano Tamo ganhando bem, tamo ganhando Tamo ganhando bem Vamos ver por aqui já Deslize Nossa, atrás, mano Ninguém viu, mano Nossa, foi muito, muito quase Muito, quase, muito quase O cara vai aparecer aí, mano O cara vai aparecer aí, mano Vamos ver Nossa, 5 barra 6 Galera, deu bom Ai, 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 ai Bom, garoto Deu muito, deu muito bom Deu muito bom Deu muito bom Ah, nossa Veio buscar aí Veio buscar, mano Olha, 9 barra 7 Tamo Vai, granadinha Granadinha, granadinha Boa, do bom Tá pra cá Deu uma travadinha aqui Mas tudo numa boa Quase levei, mano Só acho que o cara Tava bem atrás, mano De boa, de boa Os caras Tão dando presença agora, hein Pega essa daqui Pega essa daqui Mano, pega essa daqui Vamos lá, Gabi Mano, tá lagando muito Mano, tá lagando muito, mano O cara ainda Quer se achar ainda, mano Se não tivesse lagado Seria outros 500 Calma Boa, garoto Deu pra levar Boa, garoto Deu bom Mano, tô só no camper, mano Só tô no camper, mano Só com calma Ih, explodiu Não, ninguém Ah, mentira, mano Se fosse na HB Se fosse na HB Que ia dar bom, mano Não, não foi Fire no chão Nossa, o cara... Olha, o cara camperzinho em pia da mãe, mano Camperzinho mais safado, mano Tamo, ó, 11 barra 11 Calma, ó Vou pegar aqui Boa, deu bom Boa Poder olhar por nossa outra hora Até a próxima Poderia olhar por nossa outra vez straightforward Ó, destacando D pourquoi, cê pode desligar Avigamos! Calma Olha o cara tá malvadão Tá de faca Ai, o cara tá malvado Será que nós puxamos uma faquinha pra ele também? Vamos ver se nós puxamos também Ih, tá aqui ó Olha Aí ó, tomou O palhaço Vambora, vambora, vambora Muito, 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 muito por pouco Vambora Tamo aí ó 14 barra 15 Nossa, tomou negativo Mas pensei que eu tava indo tão bem Não tô indo bem não Ah, joguei granada totalmente errado Boa, tomou nada errado aí Boa, deu bom Foi quase Se não tivesse carregado Que eu carrego toda hora, né Se não tivesse carregado Daria bom Se não tivesse carregado Daria bom Boa, deu bom, deu bom Boa, deu bom Olha só Quase levei esse danadinho Mas vamos Tô ganhando Oitenta e 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 quatro E aí E aí E aí E aí Nossa mas deita só desse lado mano só tá desse lado E aí E aí E aí Ninguém 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 por aqui pela direita E aí E aí E aí E aí Só se você está na cabeça e embora E aí 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 ganhamos. Nossa, acabou o tempo que eu nem vi, mas, ó, pelo menos, ó, ficamos positivos, brovidas. 21x20, vou ficar por aqui. Um beijo, um forte abraço pra vocês, mano, fiquem bem, tudo mais, espero que vocês tenham gostado do videozão. Fui, não, fui, fui, e tia, lá, 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 fui.